Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Jornal Semanário de assistir a informação importante quando a Angola no Timor-Leste pronto a metem então relação bilateral no dar membro CPOP no nosso Parlamento Nacional, com a intervenção do governo do governo do governo do governo do governo do governo do mercado. A Angola no Timor-Leste pronto a metem então relação bilateral no dar membro CPOP. E a minha visita oficial para o Brasil, o Presidente da República, José Ramos Orta, a Soro Malu, a minha homólogo Presidente da República, Angola, João Lourenço e o Hotel Royal Tulip, Brasil. A Soro Malu, entre-sev-estado na Ingruane, coalia com a barrelação bilateral no ramete então cooperação entre a nação membro CPOP. A Angola ia diamantes, ia ouro, ia carvão, ia boato todo. E a Síria ia em presença de Makassi e a China, presença de Makassi e Singapura. Estava em Singapura, ia ver a cidade de Singapura, né? O edifício boato tira 20 ou 30 andares na companhia de petróleo Angola, nem a minha proprietária. E saí de Makassi o presidente Angola. Timor-Leste e a Tempo Bada 2023 ou 24 ou 25, máximo tamo ASEAN. Então, o Timor-Leste, ele sai nessa plataforma ainda para ir nessa Angola, Portugal, RACIC, Brasil, RACIC. Ele faz investimento em Angola, ele coloca produtos para o Timor-Leste, Brasil, Angola, Portugal, RACIC. Ele usa o Timor-Leste nessa plataforma de produtos para a reexportação para a ASEAN. É a reunião entre os ricos para a Embaixada e a Timor-Leste. Isso é considerado que a Tempo Bada. Ihabibagnemos, presidente da Horta, convida-se ao Estado Angola, visita a Timor-Leste e a Tempo Bada, no local Embaixada Angola e a Timor-Leste. Turazenda, Moloque Filafalim e Timor-Leste, presidente Ramos Horta, Serra Sorumalo, presidente FON Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e a Palácio Itamarachi. Espírito Ximenes, Adérito Ximenes, Díamén. Presidente da República Russo, instituição de segurança, atufote a ação rigoroso do Grupo Criminoso Serra. Presidente da República Russo, instituição de segurança, atufote a medida rigoroso do Grupo Criminoso Serra, atufote a ação rigoroso do Grupo Criminoso Serra, atufote a ação de instabilidade. Se manifestado o atual assunto, relacionado ao acontecimento é a sexta madrugada, mais ou menos, e a Tukuruha Balun é mais desconhecido na Ingrua, só na mata cidadão Ida Ronaran Isaac Sinaray e a área Delta III B6 Rotunda Elemloim. A informação que as instituições de segurança serão, é essa e da trama que devem rá-lo para a área ou grupos. Se precisam medidas radicais, medidas radicais, elementos, grupos, grupos, tem que ter uma resposta firme do Estado. O Estado, a velha, não se fala, é fraco. Se o Estado atuar, nem a parte se bolo membro do Conselho Superior de Defesa na Segurança, e a semana o in, rodirão a ser a opinião, atucria medidas rigoroso, baseado na Sirene B, mas se contra a lei. Enquanto, ter lei número 5, baratengrua, sanul, resingito, armas branca, bando em uma casa sangroat, rodirá canek, no habarac em uma serup nevida. Ilaro Guzmão, benvindo semenis, GMN. O Parlamento Nacional, o seu governo, atuhalo intervenção, o seu governo no instituição relevante, atuhalo fiscalização, o seu empresário, o seu trabalho, o seu governo, e o seu trabalho, e o seu impacto, e o seu impacto, e o seu membro. Deputado do Banco da Fretilin, Antonino Bianco Hactuir, empresário no Loja Sire, começa a aproveitar a oportunidade atuhalo a preso do Sirene Hakarek, o Engira, Parlamento Nacional, Debate OGE, o dia saia tasa, bebida Sire. Presidente da Comissão D, acompanha a situação, depois de aprovação do orçamento de 2023 de ano, agora o negociante Sire, Lousa Sire, começa a aproveitar a oportunidade atuhalo a preso hoje em dia. O orçamento, onde estamos, é 1 de janeiro. Sirene Hakarek, significa que se a Ciência tem que ter uma ouro a preso hoje em dia, é 1 de janeiro. O orçamento foi em Tama, em 2023, mas a gente aplica a tasa para a produção de Saçane, em Fugnato, Toma. A gente não tem nada, mas não tem nada. Mas a gente tem que ver que antes tinha um lucro, não é? Se não é o preço. Mas o preço de agora é quase o preço. Então, o governo, o Ministério do Finanças, a instituição competente atribuir a inspeção para os acervantes durante o ano. Além disso, o deputado David Dias Jiménez preocupa com as bebidas no açucaradas, no supermercado e no supermercado. O fenômeno que ainda tem que buscar a interpretação. Tem que buscar uma solução. O governo não conseguiu fazer a internet se tornará em uma opção. Então, quando ela conseguia, as pessoas que estão sofrendo, elas não conseguiam transcriptional. Eles fazem isso. Eles não conseguem retenção. Eles não conseguem retenção. Mas eles não conseguem. Então, a gente se preocupa com ela, parece que o açúcar é 40 e tal dolares, aqui é 80 e tal dolares, e isso não é preocupante. Mas a gente se preocupa com a gente, mas a gente se preocupa com a gente, a gente se preocupa com a gente, porque a gente se preocupa com a gente. A gente tenta ir com a universidade para pesquisa, mas a gente se preocupa com a gente, mas a gente se preocupa com a gente. Deputado Nemosso, sobre a entidade ROTO Atoserviço Amutu, que divulga a solução para a folha em Sassan e Bidadão Nessai, no Né, label for impacto para a comunidade que o consumidor será. Agostinho da Costa, XMN. A Agência de Cooperação Brasil, pronto, investe em área, agricultura familiar, nutrição, alimentação escolar e a Timor-Leste. Moloque Filafalima e Timor-Leste foi assiste a Ceremonia Investedora, Presidente da República Federal Brasil, Luís Inácio Lula da Silva. Quarta, Presidente da República José Ramo Jorta, ao encontro especial com a Agência de Cooperação Brasil com a ABC, e a Embaixada Timor-Leste e o Brasil. O encontro, na apresentação com o diretor da ABC, quando a ABC não é plano de investimento com a Timor-Leste, Liuliu e a área de agricultura familiar, nutrição e alimentação escolar. É uma ideia para tudo, solidariedade. Mais bem, ponto ruim, o encontro do União e o ponto ruim, o União e a área de agricultura, o know-how da tecnologia brasileira, segundo a área de educação, mas com a agricultura, incluímos luta contra a pobreza, a nutrição, o programa, o cometimento 100%, a área de timor-leste, 2023, 2024, aumenta ali o tão, e se ali o governo for mais, portanto, a minha agenda, a minha agenda, a minha discurso, a minha senhora, a Lula, a minha, a minha parceria 100%. Mas, assunto ainda, que acolhia até o Celso Amorim, minha assessor principal, porque lá nós ia a festa da recessão, e acolhia o secretário-geral, do Ministério do Negócio Estrangeiro, e também o Brasil, e assiste-me a secretário-geral do Ministério, Ema Fortilos. Na primeira vez, e a história, senhora ainda, embaixadora ainda, mas que saí secretário-geral, até então na Avenida. Diretor Agencia Brasil Cooperação HTTN, Cooperação EBC e Timor-Leste, sai prioridade, iha programa bilateral, tangne, iha etapa badahuluk, EBC, sei lo que Agencia e Timor-Leste. Iha bibangne, Presidente Ramzor, ta husumos, da EBC, o dihalo monitorização, da projeto bilateral, e iraknebe, sei halau hela i Timor-Leste. Embasador Timor-Leste, iha Brasil, Olimpio Branco, a companhia Presidente República, durante a presentação, Espedito Dias, Adérito Ximénez, GMN. Portugal Compremetido, continua a halau cooperação em área estratégica, no Fortifique Projeto Língua Portuguesa e Timor-Leste. Comitimento, Presidente da República de Portugal, ata o ba jornalistas, GMN, Espedito Dias Ximénez, no Operador Câmara, Adérito Ximénez, iha biban, amutuco, chefe estado, nação CPL Penian, iha calan, passagem do ano, iha ámbito, cerimônia e investidura, Presidente da República Federal Brasil, Luís Inácio Lula da Silva. Boa com Portugal, e Portugal com o Timor-Leste, quer em termos de projetos conjuntos, no domínio económico, no domínio de certas infraestruturas e investimentos básicos, podemos ajudar a fazer de Timor-Leste uma espécie de plataforma para produtos europeus, e nomeadamente portugueses, naquela zona do Pacífico, na investigação científica, em matéria de energias renováveis, em matéria digital, e, por outro lado, também é verdade que podemos levar mais longe o trabalho, no sentido de, na Europa, criar, de uma forma programada, porque se não for programada, dá depois resultados, que são aqueles que não desejaríamos, de valorização dos recursos humanos timorenses para os projetar noutras áreas do mundo. E, portanto, a língua portuguesa é fundamental, é fundamental, porque é uma das línguas mais faladas do mundo, e, nesse sentido, nós estamos aqui no Brasil, podíamos falar relativamente a Angola, ou a relação a Moçambique, são potências regionais, há um mundo, mesmo de organizações internacionais, em que o protagonismo dos recursos humanos progressivamente mais qualificados de Timor pode vir a ser muito significativo. Além da cooperação e a área estratégica ter necessidade do Timor-Leste, Portugal Moç promete atuar a cooperação e a área da agricultura na tecnologia. E a Biban Ney, presidente de Portugal Moç, oferece a Ancalan para a Chefe de Estado para a Sinação do CPL Pesira Ramutuk com a Delegação no nosso secretário-executivo CPL Penhan, Jacarias Albano da Costa. Francisco Girónimo, Serguido Bacaso, Projeto e Instalação Seto Box, Erta Telepe. Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Martins da Costa Pereira Zerónimo, cumpri notificação com a Sissão Investigador CAC que presta declaração no dar constituído no caso do projeto de instalação Seto Box RTT-LP da quarta-année e o edifício CAC Farol. Francisco Martins da Costa Pereira Zerónimo se é no caso do Seto Box RTT-LP também com o equipamento de instalação Seto Box RTT-LP que possam usar o equipamento de instalação que utiliza o prejuízo para o estado que possam ser com o valor. A sua investigação gobernante lamenta ao investigador CAC mais ou menos do que o que é que está acontecendo. A confronto acontece também com o jovem em relação a condição em relação ao motor para o racing que provoca tudo mal. Quando o Parque Parroquia Santo Antônio Manatuto-Vila, Nelson Freitas, estumbe-fate o acontecimento, a tua calma situação, mas o Parque não tem falidade, não resulta que toda a unha parte de contato. Além de não, o Zovem de Mons Limantohar inclui uma bala de estragos. O Comandante do Município Manatuto explica, Padre Nelson Freitas, estumbe-se em Mekas e parte de unha nos suku Pontualu, tambem estumbe-se durante o confronto. Mas como nós passamos, como ele trabalhou a localizar para nós a partir de um grande lugar. Mas ele não era realmente o acontecimento no caso, mas o projeto que nós fazemos durante o tempo todo, o projeto do Município Manatuto te ensinou a casa, onde estamos nos suportes ao longo prazo e à Município. Então, vamos nos suportes no momento e aí vamos nos suportes. Mas vamos nos suportes. e depois a polícia. Vamos ao hospital, fazer tratamento. As situações são só que não sejam. É mesmo o nosso trabalho, o parque para assinar todas as atividades, e depois a polícia para buscar cuidadoso. Por isso, a polícia está procedente. Em português, a polícia captura os homens. Mas agora, não é errada para a identificação, quando você conseguiu alguém, são descanso que você vai se envolver, que você consiga que eu seja detenido e eu não tenho nada, mas eu compreendia que eu fiz na sua vida. Eu precisava ir ao processo de pésedo, então, eu saímos para identificar as autoras que eu faz na sua vida, para se submeter para o processo de investigação. CAC identifica irregularidade balum e a distribuição de subsídios do ano do dólar atos ruas. CAC identifica irregularidade balum e a distribuição de subsídios do ano do dólar atos ruas. Além disso, como a informação diz que o cargo de balum e a vencimento do dólar atos lima é a distribuição de subsídios do ano do dólar atos ruas. Ainda diz que os indicios de subsídios do ano do dólar atos ruas, a participação de subsídios privados por naturezo, assim como se foi utilizado, a distribuição do município do n jonotronite tá tudo em due surrendered. Então, o município do entus que foi a gente, a gente tinha um contato para de buses e depois a gente tinha um químio do suco do outro. A gente tinha um��jo no entus com mais metal. A gente tinha um encontro e o tipo Neeitada que estava sempre congestionando. É uma situação grave, e é uma atuação de lei, e o funcionário, o titular de cargos de Fiasne, automaticamente, é redireto. Mas a informação é que está acima, não é que está rastecida, o diretor, o trabalho de cargos de Fiasne, e o salário é mais 500, mas continua a ser uma família, e é uma situação que representa a CIDA, e o que representa a CIDA, o que representa a CIDA, o que representa a CIDA. A CIDA aprova, não é, o grupo limitado, mas é dados e a realidade, dados universais. Também é que o relatório, e que citamos a CIDA, quase os anos, distribuiu 60 milhões de dólares americanos, e 67 milhões de dólares aprovados. Então, então, recado que há indícios para irregularidades, acontecem para que a distribuição, a subsídio, o que caiu. Durante ano, CACMOS identifica se o suco no CFLD Abalun, manipula dados beneficiários de IRAN, que se não deu direto à essa subsídio. A pior coisa é que o senhor se torna a seres uma orientação que deve estar clara ao ministro relevante, mas se continua a ser uma coisa mais direto até o mesmo. Mas isso acontece mesmo, se a seres uma possibilidade, não se torne ao problema. E distingue claro, nós continuamos a seres uma responsabilidade. Eu acho que a gente tem que fazer isso, mas eu acho que a gente tem que fazer uma desigualdade para a ordem superior à administração pública, mas primeiro-ministro. Eu acho que a gente tem que fazer uma desigualdade para a ordem superior à administração pública, mas primeiro-ministro. Eu acho que a gente tem que fazer uma desigualdade para a ordem superior à administração pública, mas primeiro-ministro. Eu acho que a gente tem que fazer uma desigualdade. Eu acho que a gente tem que fazer uma desigualdade. Eu acho que a gente tem que fazer uma desigualdade. Eu acho que a gente tem que fazer uma desigualdade. Eu acho que a gente tem que fazer uma desigualdade. A CIDADE NO BRASIL 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 Comitê 12 de novembro preocupa com a justiça e o Timor-Leste. Comitê 12 de novembro considera a justiça e o Timor-Leste se declarar com a justiça e o Timor-Leste que a decisão de ser a neutro. Não é que o órgão judiciário será que tem que declarar o profissional. A justiça e o Timor-Leste se declarar com a justiça e o Timor-Leste. A justiça e o Timor-Leste se declarar com a justiça e o Timor-Leste se declarar com a justiça e o Timor-Leste. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, Jemén.